Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Que amo porra nenhuma, não só quer isso aqui, meu dinheiro Pra tudo é pra engravidar, por isso só se dá pra mim, não tem Mete bala, te amo, só quer isso aqui, meu dinheiro Cheirosa, te amo, mete bala, só se dá pra mim, não tem, não vem Pra xerequeira também, pra xerequeira Raice 10, o Moral de Ubaeira Vem, pra xerequeira também, pra xerequeira Alô, tu me grave, nunca cedente, tamo junto Pide vingança, a vingança dos paredões Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Que amo porra nenhuma, não só quer isso aqui, meu dinheiro Dá dúvida pra engravidar, por isso só se dá pra mim, não tem Mete bala, te amo, só quer isso aqui, meu dinheiro Cheirosa, te amo, mete bala Pra xerequeira também, pra xerequeira também, pra xerequeira Vem, pra xerequeira também, pra xerequeira A luta, tudo grave, o acidente tá me dando Pide vingança, a vingança dos paredões Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo, te amo Que amo porra nenhuma, não só quer isso aqui, meu dinheiro Dá dúvida pra engravidar, por isso só se dá pra mim, não tem Mete bala, te amo, só quer isso aqui, meu dinheiro Cheirosa, te amo, mete bala Só se dá pra mim, não tem Rai, cedês, o braço dos paredões Vem, pra xerequeira também, pra xerequeira A luta, tudo grave, o acidente tá me dando Pide vingança, a vingança dos paredões Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo Que amo porra nenhuma, não só quer isso aqui, meu dinheiro Dá dúvida pra engravidar, por isso só se dá pra mim, não tem Mete bala, te amo Só quer isso aqui, meu dinheiro Cheirosa, te amo, mete bala Só se dá pra mim, não tem Vem, pra xerequeira também, pra xerequeira também, pra xerequeira Vem, pra xerequeira também, pra xerequeira A luta, tudo grave, o acidente tá me dando Pide vingança, a vingança dos paredões Matiola, esse é brabo Tchau, 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 tchau Obrigado.